Introdução alimentar, que mãe não teve desespero ao ouvir esse termo? Afinal, são muitas dúvidas, tá na hora certa, 4 meses, 6 meses, meu filho não aceitou, ele aceitou, o que eu ofereço primeiro, fruta, salgada? Ai, quanta dúvida! Tem uma pessoa pra ajudar a gente, a Ana Lu, nutricionista, veio aqui nos ajudar com essas questões, então se você quer saber sobre tudo isso e mais um pouquinho, fica comigo, que a gente vai te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, essa é a Ana Lúcia e nós estamos super felizes de ter você aqui no Monaco dos Pais. A Ana Lúcia é nutricionista funcional e ela veio tirar aqui nossas dúvidas sobre introdução alimentar. Lembrando sempre que a introdução alimentar vai começar quando o seu pediatra falar que o seu filho tá pronto pra isso. Não é a Ana Lúcia que vai falar, ela só vai ajudar você com aquelas dicas, o que fazer, se ele não aceitou, um outro substituto de alimento que possa ser legal e outros segredinhos que ela tem, sabe aqueles purinhos de gato que a gente sempre quer? Então, ela tem vários pra contar um pouquinho pra gente. Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem, você? Tudo ótimo! Vamos começar? Já estamos com o ritmo todo? Vamos lá! Tem muita pergunta! A gente não vai conseguir ver todas, tá gente? Agradeço. As perguntas foram enviadas lá no meu perfil do Instagram. Não me segue, é por isso que você não mandou pergunta pra mim, se a pergunta não podia, tá aqui. Então me segue lá, o Monaco dos Pais. Aproveita e também segue a Ana Lúcia. Seu perfil é? Arroba Nutri, Ana Lú Costa Canela. Na dúvida, tá no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos lá! A Cíntia perguntou, minha bebê tem seis meses e não aceita os alimentos. Tem problema ela continuar só com leite materno? Sim, tem problema sim. A partir dos seis meses, o bebê já precisa de outros alimentos. É difícil mesmo, no comecinho da introdução alimentar, o bebê acostumar, né? Com novos sabores, nova textura, é tudo muito novo. Ele tava acostumado, né? Só com o que tava recebendo ali do leite materno, né? Com aquele sabor. Então persista, né? Muda o alimento, muda a consistência. Tava no alimento mais docinho, tipo cenoura, batata, batata doce. Vai pro alimento um pouquinho mais ácido, chuchu. Vai com uma beterraba. Vai alternando que uma hora esse nenê começa a se acostumar com esse alimento. Uma coisa legal que eu quero até compartilhar. Quando eu comecei a introdução alimentar das crianças, eu lembro que eu esperava que eles iam abrir aquele bocão e engolir felizes. Que nem a gente imagina que é no cinema. A gente descobre que não é assim. 99,9% das crianças, ou seja, quase que a maioria absoluta, vai ter um pouquinho de enjoo. Vai ficar desconfortável com aquela nova textura, aquele negócio grudando na boca. Porque eles não estão acostumados com nada disso. Então a gente tem que realmente insistir, né? Verdade. Eu lembro que com a Bela, minha primeira filha, fui lá, comprei cenoura orgânica, cozinhei, amassei, peneirei, sentei ela bonitinho, liguei a câmera, fui dar. Quando eu pus ela na boca dela, eu... Exatamente. De novo. Ela não vai comer nunca. Mas calma. A gente que imagina uma cena, mas geralmente não é assim que acontece. Verdade. Tá bom? Pode perguntar para suas amigas. Uma grande, grande, grande maioria. O bebê, a primeira vez, ficou meio enjoado, cuspiu, teve aqueles arrepios, assim, para comer. É normal, tá? É que uma coisa interessante, que agora eu acho que eu entendi o teor da pergunta dela. Pode continuar só com leite materno? Por quê? Porque é isso, dá uma aflição, né? A mãe fica tão desesperada que... Ai, quer saber? Eu vou deixar para mais tarde, vou continuar no leite. Para ter certeza de que ele está se nutrindo. E aí, quanto mais leite você der na hora que seria a papinha, menos ele vai querer comer a papinha. Então, fica atenta nisso também, tá? Não esquece que o leite para ele é conforto, é tudo de bom, o que ele mais quer. E se ele souber, se ele fizer um charminho para não comer, ele vai ganhar o leite? É exatamente assim que ele vai aprender, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho com os nossos atos, porque ele vai achar que vai ser uma premiação. Faço careta, ganho mais leite. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se o pediatra já orientou que está na hora de começar a introdução alimentar, hora de começar a introdução alimentar. Pode ser difícil, mas vai ter sucesso. Fica tranquilo. A Loma fez uma pergunta bacana. A introdução alimentar do neném pode ser com 4 meses ou somente com 6 meses? Ideal sempre com 6 meses, tá? O pediatra pode orientar com 4 meses, se de repente essa criança está com fórmula, não está ganhando peso legal e ele achar necessário. Mas, assim, o ideal é que seja com 6 meses de vida. Que daí o intestino, todos os órgãos, eles estão prontos para receber esse leitinho, né? Exatamente. A Thay Gomes fez uma pergunta excelente. A introdução alimentar é melhor começar com comidinhas ou frutinhas? Então, vamos lá. Isso depende muito de cada médico, de cada nutricionista. Eu, particularmente, prefiro começar com papinha, tá? A salgada, não com as frutinhas. Por quê? O leite materno já tem um sabor doce. Se a gente começa com as frutinhas, é claro que a aceitação vai ser muito maior. E depois, para introduzir a papinha salgada, né, dos legumes e por aí vai, pode ser mais difícil. Então, eu, particularmente, começo com as papinhas salgadas, com os legumes, e depois vai aumentando a quantidade, vai colocando cereais, tubérculos e por aí vai. Para depois colocar as frutinhas. Eu também segui esse mesmo passo. Até porque a aceitação da fruta é mais fácil. Então, por nosso conforto materno, você vai ver a frutinha que está indo bem, você vai ficar super feliz. Só que, ao contrário do que a gente gostaria, ele não vai pegar a fruta e achar o máximo salgado. Geralmente, ele vai estranhar um pouco o salgado. Então, começa o salgado, quando for com a fruta, ele já está indo super bem. Ótimo. A Jaque fez uma pergunta complicada, hein? Uma cilada para você. Boa, velho. Minha bebê é a PLV. Ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Eu posso iniciar a introdução alimentar dela igual aos outros bebês? Sim, geralmente. Acho que esse igual quer dizer de seis meses, provavelmente. Jaque, conta para nós. Pode ser. Eu acho que pode ser por esse período de seis meses, se for isso sim. Mas também pode ser igual... Os mesmos alimentos. Os mesmos alimentos. E aí, claro que não, né? O bebê que tem essa alergia ao leite de vaca, ele não pode ingerir nada que tenha o leite de vaca, nem seus derivados. Por conta, até o maior dos casos da alergia do leite de vaca, é por conta da caseína. Então, assim, não dá para a gente tirar a caseína do leite de vaca, como a gente tira a lactose, por exemplo. Então, tem que ter uma introdução alimentar bem parecida com os outros bebês, mas sem o leite derivado. Sem. Não é nem um pouquinho, tá? Sem mesmo. Sem mesmo. A Lúcivânia perguntou uma coisa que eu acho essencial. Posso congelar comidinha do bebê e por tanto tempo? Sim, pode. Mesmo porque nesse período a mãe está enlouquecida, né? E quando vai fazer, você já faz três, quatro panelas ali e já agiliza. Sim, já faz um monte. Eu fazia isso. Um monte de panelada. Eu fazia, assim, umas quatro paneladas com papinhas diferentes. E aí você congela quatro, cinco tipos de papinhas diferentes de uma vez só que você ficou ali no fogão. Congele em potinhos de vidro, põe ali no freezer até três meses, garantido. Tem algum alimento que não é legal congelar, que não dá muito certo, tipo batata, não fica mais quebradiça? Se tiver dentro de uma papinha, batata, misturada, tudo bem. Se tiver separado, sim. Ela vai ficar meio... Areosa. Estranha. Isso, areiosa. Tá? A batata, a batata doce. Agora, se tiver no meio de uma papinha misturada com outros cereais, não tem problema nenhum. Pode congelar. Bom saber, hein? A Dani perguntou o seguinte, devo fazer sopinhas ou começar por um legume de cada vez? Eu, particularmente, prefiro um legume de cada vez, pelo menos nessas duas primeiras semanas, né? Quinze dias. Então, cenourinha. Vai lá, faz a cenourinha, dá dois dias cenourinha, vê se a criança não sentiu nada, não teve reação, sentiu o paladar, ela vai sentir o gosto da cenoura. No outro dia, beterraba. No outro dia, batata doce. E aí, ela vai sentir o gosto de cada alimento. Então, depois, quando lá pelo décimo quinto dia isso virar uma mistureba, né? Pelo menos a criança já tem aquela memória de cada um daqueles legumes. O que eu acho muito mais legal. Legal, gostei também. Eu não fiz assim, eu fiz sopinha. E a Michelle fez uma pergunta super interessante. Por que não pode dar morango para bebês de cinco meses, mas abacaxi pode? Bom, de cinco meses, a gente deveria só dar o leite materno, certo? Leite materno. Só, se é claro, teve uma introdução alimentar precoce aí com quatro meses, pode acontecer. Por orientação do pediatra, sempre. Orientação do pediatra, claro, sempre. E aí, provavelmente, o morango está aí como proibido por conta da quantidade de agrotóxico que ele carrega, né? O abacaxi já não carrega tanto. Claro que, assim, uma alimentação orgânica seria muito mais legal para o bebê, mas nem todo mundo tem acesso. Então, assim, pelo menos alimentos que se podem evitar, que tem mais agrotóxico, melhor. Como, por exemplo, morango, pêssego, pimentão, o tomate. Então, provavelmente, nesse caso, essa pergunta deve ser por causa disso. O mamão papaya foi proibido durante um período para mim por conta de agrotóxico. Não dá para as crianças. Eu precisava comprar o formosa ao invés do papaya, porque o papaya dá uma concentração super alta. Já normalizou? O negócio continua pano? Não, ainda continua. Então, melhor o formosa nesse sentido. Melhor o formosa, e se for comprar o papaya, melhor comprar o orgânico. Papaya é aquele pequenininho, o formosa é aquele grandão. E o formosa também tem maravilhosos super doces, tá? Não tenho preconceito pelo tamanho dele, não. Muito bom. Mas uma pergunta bem legal. A Cíntia perguntou assim. Posso ir dando todos os tipos de fruta? Sim, as frutas são super bem-vindas. E cada um tem um sabor muito característico, né? Então, é legal para até saber o quanto o seu bebê gosta de uma ou de outra. Até os dois anos de idade, o bebê forma todo o banco de alimentar, de sabores. Então, quanto mais variado for essas frutas, melhor. E a quantidade, né? Então, assim, muitas mães ficam desesperadas. Ai, meu bebê come pouco. Ai, o meu come demais. Então, assim, um bebê até dois anos, eles têm muito forte neles a saciedade. Então, assim, eles sabem dizer o quanto já deu. Né? Diferentemente depois disso, que vai as pessoas oferecendo mais, ou querendo que coma mais, isso vai se perdendo. Mas até dois anos de idade, eles têm muito forte isso. Então, assim, deu uma colherada de fruta, duas, o bebê já não quer mais? Ok, chega por aí. Ai, mas o meu bebê, eu vou dando quatro, cinco. Ele vai comendo. Ok. Né? Então, assim, cada bebê é de um jeito. Cada bebê tem um peso. Cada bebê tem uma preferência também. Né? Tem bebês que, ai, meu bebê adora papinha salgada, come um monte. Fruta já não muito. E tá tudo bem. Né? Isso vai se formando. Vai formando esse banco alimentar até os dois anos aí. Então, vai estimulando. Né? E vai sempre verificando ali com o pediatra o peso, a altura, né? Saber a qualidade, a quantidade de nutrientes que ele tá comendo. Que tá tudo beleza. E agora, essa pergunta não tá aqui. Mas a gente teve um papinho antes de gravar aqui. E eu vou pedir pra ela falar um pouquinho sobre isso. Fruta. Posso dar em qualquer momento, qualquer hora do dia. Posso dar sempre de sobremesa, de um café da manhã, no almoço, jantar. Como é que eu faço? Então, o que é legal de fruta, né? Depois que o bebê já teve a introdução alimentar, já tá com todas as refeições aí definidas. O que é legal ter? No café da manhã, uma fruta. Se esse bebê tem o café da manhã muito cedo, né? E fica mais de três horas sem comer até o almoço. É legal ter aí no meio da manhã uma fruta também. Pode até ter um outro lanchinho, mas tem uma fruta. Pós-almoço, como uma sobremesa, é legal ter uma fruta. Mesmo porque a maioria das frutas é rica em vitamina C. E a vitamina C ajuda o ferro dessa refeição, né? Que geralmente tem mais ferro que as outras, né? No almoço e no jantar. A ser absorvido. Então, é legal ter aí de sobremesa. E no meio da tarde. A partir do... Depois do jantar, não tem mais essa necessidade. Tá? Mesmo porque senão a gente acaba acostumando, né? A criança a ter sempre o docinho na hora de dormir. Que é onde a maioria das compulsões acaba acontecendo depois. O chocolatinho na ceia ou acorda à noite. E isso vai acontecendo quando as crianças vão ficando maiores. Então, assim, uma frutinha em cada refeição, deixando o jantar de lado, já tá muito legal. E esse hábito, eu vou falar pra você que é exatamente o jeito que eu fui instruída que eu fiz com meus filhos. Então, quando acaba o almoço, eles pedem uma fruta, eles pedem uma gelatina, eles pedem alguma coisa. Quando acaba o jantar, eles nunca pedem. Eles não têm realmente esse hábito de doce à noite. Então, é uma coisa que é legal construir com as crianças. Eu tenho hábito de doce à noite, mas eu fumo escondida. Afinal, pareço boa mãe, mas fumo doce escondido dos meus filhos, sim. Todas as mães são. Mas é legal a gente ir criando esses hábitos. Se meus filhos não tiverem esse hábito, quando eles forem adultos, eu vou ficar muito feliz que eu só prejudiquei a mim, jamais a eles. A Meire fez uma pergunta fenomenal. Como posso administrar as mamadas na introdução alimentar? Como é que fica? A bebê mamou a livre demanda durante todos os seis meses de vida. Comecei a introdução alimentar, continua a livre demanda, como que é? Legal. Isso é importante porque, assim, a livre demanda, quando a gente já começa uma introdução alimentar, pode atrapalhar essa introdução alimentar. Afinal, se a gente for pensar no nosso estômago, é bem maior do que o bebê. O bebê tem estômago pequenininho. Se ele mama antes de uma refeição, acabou o espaço. E aí vem aquela coisa, poxa, meu bebê não está comendo a papinha salgada, nem a frutinha depois. Mas por que mamou antes? Então, assim, o importante é o que? O bebê acordou, mamar. Como fazia antes. E aí, se já tiver aí o café da manhã, dá o café da manhã depois de pelo menos uma hora que teve essa mamada. Lanche da manhã, antes do almoço não dar a mamada, porque senão seu bebê pode não ter fome, não caber mesmo a comida. Lanche da tarde sim, vem uma mamada e depois o lanche da tarde. E o jantar normal e a noite antes de dormir a mamada. Perfeito, perfeito. Eu estou me sentindo o máximo aqui, porque muitas dessas coisas eu fazia, eu fiz, eu fiz. A única coisa que eu fazia, eu colocava, o Lucas, ele almoçava, às vezes ele ia para a escolinha. Então, ele almoçava, aí ele pedia para mamar antes de ir para a escolinha, aí ele ia para a escolinha. Aí lá na escolinha tinha o lanchinho da tarde, aí quando eu chegava em casa, a primeira coisa que ele queria era mamar. Então, eu dava o mamar para ele, era mais ou menos umas quatro e meia. Às seis horas eu dava o jantar. Ótimo. Dava um intervalinho, porque senão ele realmente não comia nada. E aí depois tinha uma mamadinha para ele de novo. Isso entra numa coisa importante, você fez eu lembrar, da mamada pós-almoço, pós-jantar. Então assim, mas meu filho comeu, bonitinho, eu não atrapalhei dele comer, mas eu posso então dar de mamar depois? Então aí entra uma coisa o quê? Nosso leite é rico em cálcio. E a comida do neném nessa hora aí, do almoço e jantar, é rica em ferro. Então se a gente dá uma mamada logo depois, sem nenhum espaço de tempo que foi essa refeição, provavelmente esse ferro não vai ser absorvido, porque o cálcio não deixa ele ser absorvido. E se o bebê aceitou mamar, porque ele não está satisfeito, não é? Total, com certeza. Ou então até pode ser um mimo, né? Pode ser aquela coisa do peito, ele nem mama direito, só fica chupetando. Mas esse é um ponto importante, de repente ele já nem come direito, porque sabe que vem a mamada depois. Então, tenta distanciar que nem você fez, né? Então assim, deu a comida e distanciou uma hora e meia, duas, pode dar mamada. Porque aí já foi, aquele ferro já absorveu, não foi o mimo, né? Ele comeu o que tinha que comer e aí pode vir a mamada. Agora uma pergunta minha que não está aqui. Quando eu dava papinha para os meus filhos, eu sempre tinha que colocar em uma papinha só do dia, uma geminha de ovo. O que você acha disso? Tem que manter, não tem? Não é necessário. A Clara a gente faz o quê? A Clara, eu oriento depois de um ano, né? Provavelmente depois que toma a vacina de sarampo, porque senão pode ter reação. E ela é bem alergênica. A gema do ovo pode começar a introduzir, mas assim, não tem a necessidade de se comer todo dia, tá? Se tem outra fonte aí de proteína, de gordura, não precisa ter a gema do ovo todo dia. Teve muita pergunta sobre isso, então eu não vou falar os nomes para eu não ser injusto e esquecer alguém. Mas a pergunta é, quando que eu começo a introdução alimentar? E quais os riscos de eu começar antes do período estipulado para o pediatra? Então, geralmente, a gente começa com seis meses, eu quero por conta própria começar com quatro ou com cinco, porque a minha vizinha fez. Como é que funciona isso? Então assim, o leite materno é um alimento muito completo para o nosso bebê, inclusive imunologicamente falando. Então assim, ele fornece para o nosso bebê não só vitaminas, minerais, gordura, proteína, carboidrato, tudo que ele precisa, como também ajuda o nosso bebê a prevenir gripe, resfriado, pegar vírus, bactérias. Então assim, é um alimento perfeito, lindo, maravilhoso. O fato da introdução precoce, né? Então antes dos seis meses, o que pode acontecer? É tirar do nosso nenê esse alimento tão completo, que ele pode ser oferecido até os seis meses. Então você está diminuindo a quantidade de leite materno que você está dando, e isso pode diminuir a imunidade dessa criança, só por ter colocado um outro alimento antes dos seis meses. Então assim, até os seis meses de idade foi comprovado, né, cientificamente, durante vários estudos aí, que só o leite materno está completo e protege muito esse bebê. Depois disso, ele precisa de outros nutrientes que a gente encontra no alimento. Mas antes disso, tirar o leite materno pode sim prejudicar a imunidade da criança, que pode ser um bebê que fique doente mais facilmente. E por que algumas crianças começam antes? Por orientação do pediatra, tá? Nunca por conta da mãe. Tem vários casos que isso acontece, né? Crianças que, por exemplo, não conseguem tomar o leite materno, ou porque a mãe não tinha leite, ou porque entraram com fórmula cedo porque não ganhavam peso, ou por algum tipo de alergia alimentar e não podiam mamar o leite materno. Tem alguns casos de alergia à proteína do leite de vaca que a mãe começa a abdicar de tantos alimentos, não só esse, né? Eu falo isso porque eu tenho um caso na família que o menino é super alérgico, tinha alergia até à maçã, tinha alergia a uma série de alimentos. Então, a mãe precisou fazer um regime tão grande pra dar o leite pra essa criança é que chegou um momento que ela já estava tão prejudicada por isso que daí ele teve que fazer uma introdução alimentar precoce e a introdução alimentar era com leite caríssimo, que daí o governo que dá, inclusive. Mas exatamente porque ela já estava tão sofrida com falta de nutrientes que ela teve que parar de amamentar. Não foi nem opção dela, a saúde dela obrigou. E aí, por isso, precisou fazer essa... entrar precocemente com alguns alimentos, mas muito devagar porque ele tinha alergia alimentar dele, era realmente super grave. Super grave. Então, e assim, até os seis meses de idade, né? Ainda está muito cru esse intestino da criança, né? Então, assim, o estômago, o sistema digestivo, então, assim, o leite materno tem moléculas de proteína, né? Que a gente fala que a gente absorve muito pequenininhas, então o neném absorve muito fácil. Quando a gente dá qualquer outro alimento, né? As moléculas são maiores, então, assim, a digestão fica prejudicada, todo o sistema digestório fica prejudicado. Então, pode dar obstipação, né? Pode dar refluxo. Então, assim, com uma introdução precoce, tem que se dar fórmulas infantis especializadas para isso, né? Não pode se dar qualquer leite, qualquer fórmula, qualquer bebida ou qualquer alimento. Tem que ser muito bem orientado. E, por fim, uma última pergunta. O intestino do bebê. Comecei a introdução alimentar, o bebê começou a ficar com o intestino mais preso. Quais alimentos que eu posso dar? Às vezes, estou dando uma mão, não está sendo o suficiente. Estou fazendo a técnica do colocar o algodão morninho ali perto do ânus do bebê, para ele ficar... Ajuda muito, tá? Fica a dica, porque isso ajuda muito mesmo. E não estou adiantando. Na parte alimentar, o que eu posso fazer para ajudar meu bebê a fazer popó? Legal. Uma coisa que adianta muito é acrescentar um pouquinho de gordura. Claro que uma gordura legal, como o azeite, na papinha do nenê. Então, na hora de servir, acrescentar uma colherzinha de café de azeite. Muito legal. Outra coisa que adianta muito, que é bem legal, é o quê? Deixar duas ameixas secas num copinho de água, da noite para o dia, ou então 8 horas ali. Essa água, vocês vão ver que vai ficar meio escurecida, porque sai bastante da substância ali da ameixa na água. Pode dar essa aguinha para ele beber, ou bater, ou amassar essa ameixa junto com uma bananinha, com uma outra comida, e dá para ele comer também. Então, assim, essa ameixa tem bastante substância que ajuda no peristaltismo do bebê. Então, vai ajudar bastante. Peristaltismo é aquele movimento que a gente fala do intestino para poder expulsar. E empurrar o cocôzinho ali. E, por último, a Gisele fez uma pergunta que é assim, ó. Meu bebê faz muito cocô, mesmo batendo papinha no liquidificador. Devo mudar? Bom, primeiro que não por causa do cocô, mas deve mudar. A papinha não se bate no liquidificador. Mas eu entendi a pergunta que, assim, a papinha no liquidificador, ela perde muitas fibras, né? É, liquidifica as fibras. Então, assim, ela quer dizer, né, que mesmo sem fibra na alimentação, o nenê dela faz muito cocô. Então, tem que entender que muito cocô é esse, né? Porque o nenê, o normal, né, o natural, seria o quê? Ele mamar, fazer cocô. Comer, fazer cocô. Então, isso pode acontecer mesmo, 4, 5, às vezes até 6 vezes por dia. Então, tem que ver se muito cocô, o que que é? É, se é muita quantidade de uma vez só, ou se é muitas vezes por dia, né? Pra gente ver o que que tá acontecendo. E tem que ver a consistência. Se começar a amassar, vai ter mais fibra, talvez ele faça menos cocô mole. Sim. E o cocô consiga juntar um bolo, ficar o maior, ele faz em menos vezes. Com certeza. Né, uma consistência mais firminha. Então, tem que ver, assim, toda a alimentação, né, e entender o que que é sim muito cocô, tá? Pra ver se isso não é... Mas o liquidificador não é opção pra ninguém, tá? Não. Amassa no garfinho. Se o bebezinho, na começo da introdução alimentar, tá enjoando muito, pode passar na peneira. Eu cheguei a passar banana na peneira, quando os meus estavam na introdução alimentar. Tudo pra poder forçar, mesmo. A papinha, eu passava na peneira, passava couve na peneira, brócolis, tudo na peneira. Peneira mais grossa, pra ajudar. Depois, você vai passando pro garfinho amassadinho, até que você comece a dar pedacinhos. Mas liquidificador nunca é uma opção boa. Porque você tá destruindo boa parte do que poderia estar ajudando o seu bebê, inclusive, nessa parte de fazer cocô. Verdade. Muito bem. Dúvidas sanadas, tem muita pergunta ainda, mas se for assim, eu vou ficar aqui um dia inteiro gravando com a Nalu e não vai dar conta. Nalu, super obrigada pela sua companhia. Super obrigada por ajudar. Obrigada eu. Siga a Nalu no Instagram, tá tudo aqui no descritivo desse vídeo. Espero que você tenha gostado muito de estar com a gente e tenha tirado várias dúvidas. Tem dúvida ainda? Quer fazer mais sugestão? Quer perguntar mais coisa? Escreve aqui nos comentários. Eu vou estar de olho. A Nalu também vai estar de olho nesses primeiros dias. Não esquece de deixar um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.